O NPC hoje vai te deixar forte Tipo de bonezinho de lado, tá de gloque no poque Ela só vai no poke poke porque ele tá de lacoste Só vai no poke 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 Porque ele tá de lacoste Só vai no Pocket 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 Ela, ela só vai no Pocket Pocket porque ele tá de Lacoste Faço o pau na chota dela É Tapanashereca Faço o pau na chota dela É Tapanashereca Só vai no poque, 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 poque Ela lá só vai no poque, poque Porque ele tá de la coche Só vai no poque, 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 poque Ela lá só vai no poque, poque Porque ele tá de la coche O mais drac de São Paulo é ele NPC Size, tá ligado Se quiser toca toca Se não quiser toca escudo NPC Size, eu sou mais homem Caralho, filha da puta Ela só vai no poque, poque Porque ele tá de la coche Só vai no poque, 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 poque Porque ele tá de la coche Só vai no poque, 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 poque Ela só vai no poque, poque Porque ele tá de la coche Só vai no poque, 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 poque Ela só vai no poque, poque que por que ele ta de la coxe Passa o pau na chate dela Só vai no pok 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 ela só vai no pok pok porque ele ta de la coxe só vai no pok 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 Ela só vai no Poc Poc, porque ele tá de la coce O mais drac de São Paulo é ele NPC size, tá ligado Se quiser toca toca, se não quiser toca escudo NPC size, não sou mais homem, caralho, filha da puta O mais drac de São Paulo é ele